Amém, querido, você pode sentar, bom dia gente, eu sou o Michel, que alegria podemos estar juntos para mais um tempo de celebrarmos, de glorificarmos, de exaltarmos o nosso Deus, nessa manhã fria, com uma chuvinha e glória a Deus, porque você escolheu estar aqui para juntos nós podermos celebrar ao Senhor, celebrar ao Deus das nossas vidas, e queridos, cada um de nós que vive nessa terra diariamente, estamos diante de escolhas e de decisões em diversas áreas da nossa vida, e nós precisamos da direção do Senhor, para que nós possamos viver realmente de acordo com aquilo que Ele tem para nós, com aquilo que Ele quer de cada um de nós, porém, seguir a vontade de Deus, aquilo que Deus quer de nós, em muitos momentos, envolve renúncias, envolve renunciar aos meus próprios desejos, às minhas vontades e uma busca constante pela orientação do Senhor, e viver renunciando essas paixões, esses desejos, nem sempre é uma tarefa fácil, pelo menos para mim, não sei para você, mas, quando nós conseguimos experimentar viver conforme a ordem e a orientação do Senhor para nós, nós veremos que há lindos motivos para seguirmos confiando na condução do Senhor sobre as nossas vidas, por isso, o título dessa mensagem hoje é Viva Conforme a Ordem do Senhor, e eu quero te convidar a ler o texto bíblico, da nossa reflexão nessa manhã, que está lá em Números capítulo 9, versículos 15 ao 23, e quero te convidar a ler com o olhar de viver, sendo guiado pela ordem e pela direção de Deus, você pode acompanhar o texto aqui no telão, ou na sua Bíblia, fique à vontade para fazer também as suas anotações, o texto diz assim, no dia em que foi armada a tenda, o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo, era assim que sempre acontecia, de dia a nuvem o cobria, de noite tinha aparência de fogo, sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam, conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam conforme a ordem do Senhor acampavam, enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados, enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam, às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor partiam, outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã eles partiam, de dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam, quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava partiam, conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam, nesse meio tempo cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés, amém. Queridos, o livro de números, ele é fundamental para entendermos a jornada do povo de Israel, do Egito rumo à terra prometida, destacando a fidelidade de Deus, a importância da obediência, a preparação, a organização do povo e a esperança da promessa divina. Esses temas, eles não só moldaram a vida do povo durante a jornada toda no deserto, mas eles também fornecem a nós lições sobre a natureza do nosso Deus. Número serve como um lembrete poderoso de que a presença de Deus acompanha o seu povo em todas as circunstâncias, e que a fé e a obediência a Deus são realmente essenciais na jornada. A nuvem sobre o tabernáculo, ela representa a presença de Deus junto ao seu povo, e é fato de que Deus estava com o povo naquele tempo. Ao longo do relato bíblico, nós podemos ver diversos momentos em que o Senhor se manifestou no meio do seu povo, momentos em que Ele realizou milagres, maravilhas, e os conduziu na busca pela terra que o próprio Deus havia prometido. Israel vivia de acordo com as leis dadas pelo próprio Deus, centralizava a sua adoração no tabernáculo, organizando-se tribalmente para a guerra, e confiando na provisão divina, no sustento de Deus durante toda a jornada pelo deserto. E diante desse cenário, olhando para essa realidade, o que eu quero poder destacar hoje com você, é uma frase que chamou muito a minha atenção, e que ela se repete três vezes nesse texto, e que deve ser reproduzida na nossa vida hoje. A frase é, conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Ou seja, tudo acontecia pela ordem do Senhor. E a pergunta que fica para a nossa reflexão hoje, é, o que move você? Que tipo de ordem faz você avançar, ou parar, ou acampar? A ordem de Deus, ou a ordem dos seus desejos, e a ordem do seu coração? Reflita sobre isso. Que tipo de ordem? O que faz você se mover? É do conhecimento de todos nós, que nós estamos vivendo em um tempo muito desafiador. Famílias saíram das suas casas, viveram quase acampados em outros lugares, e mudaram as suas rotinas. Alguns ainda estão fora, e nem sabem quando poderão retornar, porque ainda tem coisas que precisam ser ajustadas, que precisam ser arrumadas. Outros retornaram, mesmo que ainda não estivessem com tudo 100%, fizeram uma limpeza, alguma manutenção necessária, mas ainda nada definitivo. Ter a casa sendo invadida pela água, ver algumas de suas memórias sendo perdidas, precisar fazer investimentos que não estavam previstos no orçamento, fez com que muita coisa mudasse na vida das famílias. E agora, queridos, um novo tempo se edicia. Um novo momento, para alguns, o retorno à rotina, mesmo que de um jeito diferente, lidando com os desafios e as mudanças, enquanto outros estão decididos de que não querem mais seguir onde estão. É um tempo de dúvidas, de incertezas, sobre os passos a serem dados, sobre o futuro da família. E da mesma forma, como igreja, nós estamos diante desse dilema. Estamos orando e pedindo a Deus para entender, se saímos, se ficamos, se investimos, qual deve ser a nossa postura nesse momento. Se mover, ficar parado, enfim. Como saber o passo a ser dado e o tempo a fazer alguma coisa. Essas são perguntas que rondam a nossa vida e não são de hoje. Essas são perguntas rotineiras, coisas que estão no nosso dia a dia, diante da nossa vida, dos nossos desafios. Porque, naturalmente, nós estamos diariamente diante de decisões e precisamos fazer escolhas que envolvem a maneira como nos movemos a cada dia. A questão é que, algumas vezes, nos movemos por conta própria. Pela nossa própria escolha, baseado nos nossos desejos, sem saber o que realmente Deus pensa a respeito disso. Mas, como discípulos de Jesus, nós sabemos que, em tudo o que nós fazemos, nós precisamos da direção do Senhor. Há diversos textos bíblicos que nos ensinam que, ao buscarmos o Senhor e clamarmos pela sua direção, Ele certamente nos conduzirá. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, exclama a mim e eu responderei. Ele direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 29, 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Salmo 143, 10 Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Quem recebe as mensagens do nosso querido Zé Luiz, recebeu esse versículo hoje. Glória a Deus por isso. O Salmo 25, 12, diz Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ou seja, queridos, fica claro, diante desses textos, que se nós buscarmos ao Senhor, Ele se revelará e nos mostrará a sua vontade. Ele nos instruirá sobre os passos que devemos dar, assim como fazia com o povo de Israel. Porém, em determinadas situações, nós desconsideramos tudo isso e escolhemos fazer do nosso jeito. Avançamos ou paramos por nossa própria vontade e nos distanciamos daquilo que Deus tem para nós. É fato que ser movido pela ordem de Deus, no final, é o melhor para as nossas vidas. Porém, nem sempre nós conseguimos enxergar dessa forma no momento do desafio. Seguir essa ordem envolve muitos movimentos que, por vezes, são contrários àquilo que nós queremos. É uma declaração de que eu não tenho o controle, o Senhor é quem comanda tudo. Mas aí é que está o problema. Perder o controle é o tipo de coisa que chega a fazer alguns de nós tremer. Porque nós amamos definir aquilo que nós faremos. Onde iremos? Quais são os nossos limites? E, principalmente, o que estamos dispostos a fazer? Se Deus me pedir algo que esteja próximo daquilo que eu penso para a minha vida, ok, tudo bem. Mas se fugir muito, se mexer muito com a minha estrutura, aí não vai ser possível. Eu não sei se você já falou isso para o Senhor. Por vezes, não declaradamente, mas nas nossas atitudes, na maneira como nós nos comportamos, naquilo que Ele traz diante de nós. Cada um de nós possui desejos e vontades. E isso é normal. Mas, por vezes, nós nos deixamos ser totalmente guiados por esses desejos e vontades. E o grande problema é que esses desejos, normalmente, eles buscam satisfazer aquilo que são a vontade da nossa carne. Eles focam naquilo que é terreno. Mas a direção para a nossa vida tem o foco naquilo que é eterno, queridos. A sua busca em se mover ou em permanecer parado está baseada no quê? Nos seus desejos e vontades ou naquilo que Deus quer para a sua vida? Nada na minha vida pode acontecer pela minha própria cabeça. Eu preciso buscar a direção de Deus. todas as minhas decisões e escolhas precisam ser tomadas buscando a vontade de Deus para mim. Ouvir a voz dos meus desejos me levam a buscar a satisfação constante e, consequentemente, não depender do Senhor. Nós temos uma tendência a buscar aquilo que é mais confortável, aquilo que é mais tranquilo, aquilo que mais me agrada. e nós precisamos estar atentos porque seguir a ordem de Deus por vezes nos leva a fazer coisas que nós não planejamos. Coisas que não estavam no nosso pensamento, nos nossos desejos, nos levam a situações desafiadoras, coisas que nos tiram de um momento de tranquilidade. Eu não sei se você já foi chamado alguma vez por Deus para viver algum desafio que te tirou da tranquilidade. Saiba que quando Deus nos chama para uma missão, queridos, Ele nos conduzirá, Ele fará com que nós possamos cumprir aquilo que Ele pediu de nós. Quando nós olhamos para o contexto do povo, nós vemos que eles, segundo a ordem do Senhor, acampavam e segundo a ordem do Senhor, seguiam. Ou seja, não havia nenhuma estabilidade, não tinham certeza de nada, nem dia, nem hora, estavam andando pelo deserto, mas uma coisa estava clara, havia um Deus que estava cuidando de tudo e confiavam na palavra de que havia um lugar prometido para aqueles que seguissem a ordem do Senhor. Eles sabiam que se o Senhor os movesse ou os fizesse ficar, eles deveriam seguir essa ordem, porque certamente seria o melhor. E da mesma forma, na nossa vida, queridos, quando Deus manda que a gente se mova, não importa as condições, não importa se tem uma estabilidade, não importa as incertezas, eu preciso me mover. Eu lembro que quando Deus nos chamou ali para iniciar o celeiro, foi algo tão profundo, porque eu não tinha pensado em iniciarmos um celeiro ali no Vale dos Sinos, não era algo que estava no nosso radar, primeiro, a gente ficou ilhado em casa, não podendo vir a Porto Alegre, não podendo ir ao Vale dos Sinos, pela questão das estradas, mas nós começamos a perceber o povo se movendo, se mexendo, aqueles que podiam, que conseguiam, vendo as necessidades e podendo apoiar, e nós então começamos a perguntar, Senhor, o que Tu queres de nós? O que Tu queres que nós façamos nesse tempo? E quando a gente pôde então sair, nós nos reunimos com alguns irmãos das células ali no Vale dos Sinos, e fomos ali para o mercado comprar algumas coisas, reunimos aquelas coisas, colocamos na sala de um irmão, gente, tomamos a conta da sala do irmão, a sala dele virou um celeiro, a primeira coisa foi ali, mas Deus, Ele foi nos dando esse olhar também, nós podemos repartir com algumas famílias da nossa igreja, com alguns alvos de amor, tudo de uma forma pequena, mas com muita vontade de abençoar, e Deus começou então a mover o nosso coração e o povo ali no Vale dos Sinos também, além de mobilizar entregas, caminhões para aquela região, e junto disso veio a possibilidade de conseguirmos um pavilhão, e literalmente quando eu percebi, nós já estávamos em um pavilhão de alguém que eu não conhecia, mas que estava ali cedendo realmente para que pudéssemos estar recebendo as doações e abençoando famílias e igrejas naquele lugar, por algumas vezes eu perguntei para o Senhor se realmente é isso que o Senhor quer, que nós estejamos aqui, que a gente esteja com esse lugar, será que não é algo que eu estou entendendo errado, um desejo do meu coração, mas o Senhor cada vez ia confirmando que era isso que Ele tinha, era isso que Ele queria de nós, nos direcionando para aquela missão, que Ele tinha planos maiores ali, e com aquilo que Ele estava nos conduzindo a viver, queridos, as condições não eram as melhores, o prédio não tinha nem água, cada vez que alguém ia ao banheiro, precisava ir lá no vizinho, do outro lado da rua, buscar um balde de água e trazer, já estou vendo alguns rostos rindo aqui de pessoas que foram lá estar conosco e precisaram fazer isso também, né, alguns outros desafios que tinha por ali, a gente estava com pouca gente para descarregar também, poucas pessoas, muita força que precisávamos fazer, nossa alimentação no início era bem desafiadora, enfim, não era o melhor cenário, mas nós já tínhamos a convicção de que era o que Deus queria que nós fizéssemos, que estivéssemos ali, o Senhor então começou ao passar dos dias fazendo coisas lindas ali, foi aproximando mais pessoas para nos ajudar a carregar as doações, a fazer as coisas, o prédio foi ficando cheio de doações, muitas famílias podendo ser alcançadas, gente, também Deus, lembra da mensagem que o pastor André pregou, ele falou dos pequenos alívios, Deus começou também a mandar umas cucas, gente, uma coisa deliciosa para quem estava servindo ali, sonho, isso são coisas gostosas lá do Vale dos Sinos, tá gente, que eu estou conhecendo agora, mas coisas que Deus foi fazendo também ao longo dessa jornada, certamente no início nós não tínhamos a dimensão do todo, não fazíamos a ideia do que Deus faria, apenas nós ouvimos a voz dele e obedecemos, nos movemos conforme a ordem do Senhor, hoje nós entendemos o que ele queria fazer, mas naquele momento isso não era claro, ao longo do percurso ele foi realizando coisas muito preciosas, pessoas conheceram Jesus e foram amadas, cuidadas pela igreja dele naquele lugar, gerou uma unidade que não existia entre algumas pessoas da Montserrat na região, trouxe um senso de missão para as pessoas que serviram, abrindo mão do trabalho, do descanso e também de recursos financeiros e aproximou as demais igrejas, foi um movimento lindo que Deus fez, enfim queridos, ser movido pela ordem de Deus, gerou e seguirá gerando frutos para a eternidade, diante disso eu quero falar com você sobre quatro razões do porquê nós devemos viver seguindo a ordem de Deus e não a ordem dos meus desejos, há benefícios e desafios quando nós seguimos a ordem de Deus, porém ao final veremos a grandeza daquilo que Deus faz, assim como estamos vendo como igreja ali naquela região do Vale dos Sinos, a primeira razão é a certeza da presença de Deus conosco, ou seja, se nós seguimos a ordem de Deus, temos a certeza de que o Senhor estará conosco nessa jornada, a nuvem era a representação da presença do próprio Deus diante do seu povo, por isso não se moviam sem que a nuvem se movesse e os conduzisse, a presença de Deus sobre eles trouxe segurança, confiança e direção, se nós olharmos para a vida de Moisés desde o início que Moisés diz, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos envia, ou seja, o que ele diz é, Senhor, se o Senhor não estiver conosco em algum desses movimentos, não deixe a gente sair desse lugar, e essa tem sido a nossa oração lá em casa, diariamente sobre todas as coisas, e também desde que Deus falou sobre a questão dos campos, se o Senhor não estiver nisso, não nos deixa ir, mas cada vez mais, ele tem confirmado no nosso coração que é o movimento dele, ali no celeiro nós sentimos a presença do Senhor nos acompanhando e desejamos querido, de todo nosso coração que assim seja em todos os momentos agora com uma igreja que está sendo estabelecida naquele lugar, só pela presença de Jesus em nós e conosco é que nós conseguiremos alcançar a plenitude daquilo que ele tem para nós a presença de Jesus nas nossas vidas no nosso dia a dia nas decisões nos relacionamentos conjugais em tantos outros momentos significa a certeza de que o melhor de Deus acontecerá na nossa jornada nós sabemos também que o melhor dele nem sempre é aquilo que nós esperamos mas certamente é aquilo que ele planejou para nós e que resultará em glória ao seu nome buscar a presença dele desejar a presença dele impactará em tudo o que nós viveremos você crê nisso querido você crê que a presença de Jesus muda todas as coisas porém ser movido pela ordem dos meus desejos pode fazer com que a presença de Deus não seja manifesta na minha vida a Bíblia nos mostra exemplo de Saul que resolveu não seguir a ordem de Deus e seguir a ordem do seu coração dos seus desejos e isso resultou em Deus rejeitá-lo como rei resultou em o Espírito do Senhor sair dele e assim não viver aquilo que Deus tinha para ele mover-se pela ordem e condução do Senhor traz a certeza da sua presença em nós não abra mão disso no seu dia a dia na sua jornada a segunda razão do porquê devemos ser guiados pela ordem de Deus e não pelos meus desejos é a confiança de que mesmo no tempo de espera ele tem propósitos e nós não podemos ficar paralisados quando Deus não permite que nós nos movamos e nos faz esperar queridos nós precisamos compreender que esse tempo não é um tempo para ficar parado estático sem fazer nada o fato de Deus não nos mover daquele lugar do lugar onde estamos pode ter a ver com o que ele ainda quer fazer lá onde ele te colocou ou também pode ter a ver com aquilo que ele quer fazer na tua própria vida ainda o povo de Israel enquanto Deus não os movia eles cumpriam com as suas responsabilidades com as suas obrigações querido como você lida com isso se você quer fazer algo e Deus ainda não deu essa confirmação ele ainda não mostrou ou ele falou algo diferente para aquele momento qual tem sido a sua postura você para tudo o que está fazendo como você tem lidado com isso por vezes nós estamos tão determinados a fazer algo a fazer aquilo que nós queremos enquanto Deus não nos dá ou nós ficamos tristes ou nós paralisamos ficamos imóveis não avançamos naquilo que nós poderíamos naquilo que pode glorificar ao Senhor lá onde nós estamos talvez estejamos tão obstinados naquilo que nós queremos e acabamos sendo negligentes no que Deus espera de nós e não crescemos nas áreas que poderíamos crescer e ser usado para um novo momento naquilo que Deus quer trabalhar em cada um de nós certamente não é isso que Deus quer não é isso que Ele espera o povo no deserto Ele agia enquanto esperava o povo de Deus também lá no cativeiro Deus disse para eles não fiquem parados nesse lugar construam casas plantem comam casem-se tenham filhos multipliquem-se embora o contexto fosse desafiador fosse adverso eles estavam numa outra terra mas Ele os encorajava a viver queridos se hoje Deus não está nos movendo por algum motivo nós não nos movemos daquele lugar mas nós agimos naquele lugar precisamos ter isso muito claro porque nós temos uma responsabilidade diante do Senhor e nós não podemos ficar paralisados nós precisamos seguir cumprindo a missão mesmo que não seja o que eu gostaria há pessoas que passam uma vida inteira esperando uma resposta por algo e não vivem buscam tanto algo e deixam o tempo passar sem cumprir as suas responsabilidades com o Senhor sem aproveitar os momentos e sem desfrutar daquilo que Deus já deu muita gente eu só vou falar de Jesus quando Deus me levar lá para tal lugar ou eu só vou abrir minha casa quando eu tiver uma casa maior gente não pode ser assim nós não podemos estar parados no lugar onde Deus nos colocou faça o que ele confiou a você nesse tempo desse lugar como você tem lidado com isso querido você está esperando e deixando de cumprir aquilo que você poderia estar cumprindo nesse tempo será que você tem vivido intensamente aquilo que Deus tem colocado diante de você nesse tempo onde ele te colocou ou talvez esteja ainda aguardando Deus fazer algum movimento para que você se mova a nuvem por vezes se movia rapidamente mas outras vezes ela ficava muito tempo parada não podemos viver só esperando o movimento precisamos agir até que Deus resolva nos mover como igreja nós estamos vivendo isso é o que nós estamos fazendo nós seguimos esperando a direção do Senhor a direção final do que ele vai nos dar do que nós devemos fazer mas enquanto isso as coisas seguem acontecendo nós continuamos nos encontrando não importa o lugar nós nos movemos por vários lugares os cursos estão voltando as coisas o dia a dia da igreja nós estamos avançando retomando atividades e principalmente buscando crescer nesse tempo e não diminuir as casas tem sido uma grande força nesse momento tem sido algo muito importante e não só nesse tempo mas principalmente no momento que nós estamos e como Tércio já partilhou nós cremos realmente que Deus já tinha soprado isso para nós lá atrás porque ele já sabia tudo que aconteceria independente do tempo que Deus leve para revelar para onde ele vai nos conduzir nós seguiremos avançando e não vamos parar amém queridos amém vamos avançar cada vez mais nós queremos ver o reino avançando mesmo que demore para termos a direção de para onde iremos aonde nos reuniremos como igreja mas e na nossa vida como tem sido a espera pela ordem de Deus será que tem me paralisado ou a gente tem conseguido cumprir as nossas obrigações diante do Senhor ore e pergunte isso a Deus o que ele quer de você nesse tempo de espera não não parado haja e glorifique a Deus com a tua vida certamente o Senhor vai te usar nesse lugar onde ele te colocou a terceira razão é a provisão que vem dele ao longo da jornada queridos isso é lindo quando nós nos movemos pela ordem do Senhor certamente o Senhor irá prover tudo aquilo que nós precisamos independente do que seja se foi ele quem mandou ele vai suprir o povo andou pelo deserto e em todo tempo Deus proveu aquilo que eles necessitavam maná codornizes água enfim tantas outras coisas por estarem seguindo a ordem do Senhor tudo foi acontecendo de forma milagrosa certamente já tem sido e continuará sendo assim nas nossas vidas Deus suprirá cada uma das nossas necessidades naquilo que ele nos manda fazer naquilo que ele tem pedido para nós nós sabemos disso porém em muitos momentos da nossa jornada nós deixamos a dúvida tomar conta do nosso coração mas a nossa fé não pode vacilar nós precisamos ouvir a ordem do Senhor agir confiando que ele suprirá todas as coisas independente do que você entenda como um desafio naquilo que ele está pedindo o Senhor suprirá tudo aquilo que nós precisamos porém esse detalhe é extremamente importante ouvir a ordem dele porque na vida há momentos em que nós decidimos seguir avançar a frente de Deus nos movemos antes dele mandar ou tomamos um rumo diferente daquilo que ele quer de nós e quando nós nos deparamos com os desafios nós queremos recorrer a ele e pedimos que ele conserte aquilo que nós fizemos errado lá atrás dando o passo que ele não nos mandou dar mas quando nós ouvimos a ordem de Deus e nos movemos de acordo com a sua vontade nós experimentamos os milagres da provisão de Deus ao longo da jornada talvez você esteja nesse momento prestes a fazer algum tipo de aquisição seja um imóvel um carro uma empresa enfim algo nesse momento da e é de extrema importância que esteja muito convicto de que é isso que Deus quer pra você é necessário que tenha orado que tenha enchido ele tenha enchido seu coração de paz e dado a você sinais pra que você avance nisso pra que você não sofra futuramente em busca de um recurso pra pagar aquilo que se comprometeu sem falar com o Senhor ou pra ter que mudar toda uma situação por ter dado passos sem ter consultado ao Senhor agora querido eu quero te dizer o seguinte se ele falou com você mesmo que aos seus olhos pareça algo difícil algo complicado avance avance não pare porque ele certamente suprirá todas as coisas você verá os milagres você vai experimentar das maravilhas das bênçãos do Senhor viver uma jornada no deserto sozinho é realmente uma questão desesperadora mas andar no deserto na dependência de Deus é totalmente diferente quando nós andamos não importa o lugar se nós andamos com o Senhor guiados por ele certamente vai ser muito melhor Deus esteve com o povo e trouxe tudo aquilo que eles precisavam embora em quase todas as ações o povo reclamava agia de maneira que desagradava a Deus lembravam continuamente do tempo de escravidão no Egito daquilo que viviam naquele tempo mesmo que estivessem vivendo um algo novo com Deus reclamavam agiam de forma que desagradava ao Senhor como seres humanos nós somos insaciáveis diversas vezes olhamos mais para aquilo que nós não alcançamos do que para o que já temos para aquilo que temos mais dificuldade do que aquilo que Deus está nos entregando a provisão do Senhor é real quando seguimos a ordem o tempo e o caminho que Ele nos revela querido você tem buscado andar segundo a ordem do Senhor para a sua vida se você tem andado dessa forma fique certo fique tranquilo que Ele proverá tudo aquilo que você precisa na jornada há momentos em que não enxergamos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e tudo o que Ele tem provido durante a jornada o povo de Israel esquecia rapidamente aquilo que Deus fazia por eles e nós será que temos conseguido visualizar todos os feitos de Deus na nossa vida mesmo em meio aos desafios do deserto o Senhor está suprindo as nossas necessidades provisão de Deus não é ausência de desafios queridos mas é a garantia de que Ele suprirá tudo aquilo que for necessário na minha e na sua vida busque ouvir a ordem de Deus se mova em direção aquilo que Ele quer de você e não tenha medo que possa faltar algo certamente se você estiver satisfeito nele você não sentirá falta de nada e eu posso afirmar isso para você de uma maneira muito clara porque na minha jornada tem acontecido assim em vários momentos eu entrei com medo com temores preocupado com o que ia acontecer mas Ele sempre esteve comigo sempre supriu a nossa vida a nossa família de uma maneira linda de uma maneira especial dentro daquilo que Ele tinha para nós mas algo muito profundo e nós seguimos confiando na provisão do Senhor a quarta razão do porquê devemos viver seguindo a ordem de Deus e não a dos meus desejos é o impacto que Deus faz na vida de outras pessoas quando nós nos movemos segundo a ordem dEle nossa vida sendo vivida de acordo com a ordem de Deus revelará quem Deus é ao mundo os milagres que Deus fez no decorrer da jornada do povo de Israel fez com que muitas nações temessem ao Senhor ao longo da história vimos homens e mulheres reis e demais autoridades reconhecendo Deus na vida daqueles que eram servos do Senhor quando nós olhamos para a história seja de José de Daniel dos seus amigos e de tantos outros servos do Senhor que seguiram a direção e orientação de Deus mesmo diante de situações adversas nós vemos que eles confiaram em Deus e eles experimentaram o milagre dele seguir a ordem de Deus impacta a vida de outras pessoas queridos e consequentemente glorifica a Deus hoje nós temos essa oportunidade de ao seguirmos a ordem do Senhor cumprir aquilo que Ele quer de nós mostrar as pessoas a nossa volta quem Deus é e o que Ele pode fazer seja onde estamos hoje ou em algum outro lugar que Ele nos conduza querido pense no testemunho que era a sua vida você viver de acordo com o que Deus tem para você e as pessoas a sua volta os seus vizinhos as pessoas lá do seu trabalho as pessoas da sua família que ainda não o conhece mas eles podendo perceber a presença de Deus na sua vida acompanhando você em tudo aquilo que você faz porque você está debaixo da ordem da orientação de Deus as pessoas poderem ver a provisão do Senhor sobre você a provisão sendo real no seu dia a dia certamente isso vai glorificar Deus certamente isso exalta o nome do Senhor os movimentos da nossa vida mostram ao mundo uma confiança uma dependência nele porque por por vezes Deus nos pede para dar passos que são desafiadores na nossa história e nós precisamos seguir em frente porque nós queremos que o nome de Jesus seja glorificado amém queridos os nossos movimentos o nosso cumprir a ordem do Senhor glorifica ao nosso Deus nesse tempo também nós entendemos de Deus que devíamos sair da nossa casa e nos movermos para o lugar onde Ele está nos conduzindo isso está envolvendo abrir mão da nossa casa uma casa que Ele permitiu que a gente construísse há três anos uma casa gostosa um lugar muito bom muito lindo que nós amamos morar mas que estamos entendendo que devemos abrir mão dela agora para ir morar perto do prédio da igreja daquilo que Deus está pedindo para nós e assim nós estamos fazendo estamos novamente em mudança a gente a gente se muda bastante né mas nós estamos debaixo da ordem da orientação do Senhor estamos entendendo isso mas eu percebo que algumas pessoas nos perguntam mas e a casa aquela casa linda gostosa é e o que a gente tem respondido é nós estamos nos movendo pela ordem que estamos entendendo do Senhor para esse tempo na nossa vida por aquilo que Ele está pedindo e querido eu quero te dizer o seguinte que obedecer essa ordem tem alegrado o nosso coração eu não estou te contando isso porque para tu ficar uau ele está tendo que abrir mão da casa não nós estamos fazendo isso com alegria não alegria pela casa mas alegria por obedecer a ordem do Senhor alegria por cumprir aquilo que o Senhor tem pedido de nós mesmo que nos faça abrir mão de algo que é profundo para a gente mesmo abrindo mão de algo que é significativo na nossa jornada mas eu tenho percebido e me alegrado porque algumas dessas pessoas que nos perguntam e principalmente aqueles que ainda não conhecem Jesus esse tipo de movimento e outros também que Deus nos pede geram impacto porque nós nos movemos por entender um chamado e uma missão de Deus e não um movimento por causa dos nossos desejos e vontades simplesmente mas porque é algo movido pelo próprio Senhor e a nossa oração é que todo o movimento que nós façamos que nós fazemos em obediência a Deus possa servir como testemunho de quem Deus é e da confiança que nós temos nele e de fato confiamos profundamente do Senhor querido saiba que o movimento conforme a ordem dele e não a dos seus desejos pode resultar em pessoas conhecendo quem Deus é e eu quero te dizer que não há outra forma de nós vivermos não há outra maneira de vivermos nessa terra que não seja seguindo a ordem de Deus para a nossa vida seguir os meus desejos e vontades muitas vezes contraria aquilo que Deus quer para a nossa vida e consequentemente nos distancia dele nos distancia dos propósitos dele para a nossa vida por isso nós precisamos confiar na ordem do Senhor nós precisamos depender da direção da orientação de Deus sobre a nossa vida porque Ele sabe como nos conduzir Ele sabe seja nos movendo ou nos fazendo ficar parados onde estamos é por isso querido meu encorajamento para você nessa manhã é viva conforme a ordem do Senhor e desfrute da boa da perfeita e da agradável vontade dele que você possa nesse tempo buscar a orientação do Senhor para a sua vida eu quero te convidar a ficar de pé eu quero orar com pessoas nessa manhã eu não sei qual o seu momento de vida eu não sei como você tem conduzido a sua jornada se ela tem sido muito baseada no seu querer na sua vontade os seus desejos ou se você já tem conseguido viver buscando a orientação e a direção do Senhor para a sua vida eu quero nesse momento orar com pessoas que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor que ainda não desfrutam de ouvir essa ordem essa ordem que nos leva por caminhos bons pelo caminho que é o melhor para a nossa jornada eu quero te convidar nesse momento fecharmos os nossos olhos todos vamos orar eu quero pedir a você que ainda não ainda não teve a oportunidade ou ainda não fez por algum motivo essa oração de entrega ao Senhor da sua vida pedindo Deus eu quero eu quero me entregar eu quero realmente confiar na tua ordem na tua direção porque até aqui as minhas escolhas elas tem me levado a consequências muito ruins por isso eu quero hoje depender do Senhor eu te convido a você que quer fazer essa oração de entrega ao Senhor que você ore comigo nesse momento você repita essa oração aí onde você está querido Deus eu estou aqui diante do Senhor eu quero nessa manhã render a minha vida a Ti quero entregar a Ti os meus caminhos a minha jornada a minha vida e o meu coração Senhor eu hoje escolho entregar o meu coração a minha vida a Ti eu escolho eu quero ser movido por essa ordem que nos leva ao melhor caminho que nos traz a certeza da Tua presença por essa ordem que nos faz estando parados ou em movimento cumprir os Teus propósitos propósitos eternos a essa ordem que nos traz provisão durante a jornada e a essa ordem que glorifica o Teu nome em cada movimento Senhor Jesus eu Te entrego a minha vida em nome de Jesus amém queridos há alguém que fez essa oração pela primeira vez pela primeira vez você fez essa oração colocando a sua vida diante do Senhor os movimentos que você vai fazer dizendo que você quer seguir a ordem do Senhor há alguém eu peço que você levante a sua mão se você fez essa oração pela primeira vez de entrega do seu coração ao Senhor lá não estou enxergando glória a Deus glória a Deus agora eu vi o Senhor viu a sua mão glória a Deus pela sua vida nós queremos te convidar pedir para que quem está perto abraça essas pessoas e ela possa vir até aqui a frente nós queremos orar pela sua vida nós queremos aqui juntos como família do Senhor orar por você pode quem está junto lá acompanha se você se Deus falou contigo você pode você pode vir para fazer para viver esse momento de oração de entrega do seu coração da sua vida ao Senhor glória a Deus glória a Deus vamos celebrar o Senhor queridos vidas vidas se colocando diante do Senhor nós exaltamos ao nome do nosso Deus Deus te abençoe glória a Deus Deus te abençoe Deus abençoe glória a Deus o Senhor tem o melhor caminho para a nossa vida para a nossa jornada amém a mais alguém pode vir glória a Deus nós queremos orar pela vida de cada uma dessas pessoas glória a Deus Deus te abençoe querido glória a Deus pela sua decisão que o Senhor te abençoe amém glória a Deus mas eu quero também igreja convidar você você que quer você que ouviu a voz do Senhor nessa manhã talvez você já conhecendo o Senhor tenha escolhido caminhos que não tenha agradado a Deus ou talvez você está diante de momentos de decisão e não tenha conseguido ouvir a voz de Deus não tenha conseguido discernir aquilo que Deus tem para a sua vida eu quero te convidar vem aqui a frente se Deus falou com você você quer buscar a orientação a direção de Deus para a sua vida algum movimento que você precise fazer seja nessa semana nesse mês alguma decisão para o seu futuro vem para cá para a gente orar junto para nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor e podermos ser realmente guiados direcionados pela ordem de Deus enquanto a música toca se você quiser vem aqui para frente e nós vamos orar todos juntos todos juntos te amo Deus pois sua misericórdia nunca falhou estou seguro em tuas mãos do momento do momento em que levanto até o meu deitar eu cantarei a bondade de Deus és fiel em todo o tempo em todo o tempo tu és tão tão bom com todo o fôlego que tenho eu cantarei eu cantarei a bondade de Deus amo tua voz tu me guias pelo fogo na escuridão tua presença é real te conheço como pai e amigo e amigo também tenho vivido a bondade de Deus és fiel em todo o tempo em todo o tempo em todo o tempo tu és tão tão bom com todo o fôlego que tenho eu cantarei a bondade de Deus amém aleluia igreja estende tua mão pra cá pra essas vidas nós queremos louvar o Senhor Deus obrigado por cada pessoa nesse lugar que hoje disse sim ao Senhor que entregou a sua vida o seu coração a ti obrigado Deus por essa decisão deles que vai impactar no hoje e no futuro pra eternidade obrigado porque hoje o Senhor está escrevendo o nome deles no livro da vida e eles hoje estão sendo salvos pelo Senhor obrigado nós pedimos que o Senhor os acompanhe que o Senhor os cele agora com teu Espírito Santo e que o Senhor esteja com eles em todo o tempo em todos os momentos que a tua presença os acompanhe em tudo e que eles possam a partir de hoje ouvir a tua voz e seguir a ordem do Senhor sobre as suas vidas Pai eu oro também por cada um desses discípulos teus que estão aqui também Deus clamando a ti pela sua vida pela sua jornada pelos movimentos que eles têm que fazer Pai pelas escolhas nesse tempo pelos desafios que estão sobre eles que o Senhor os encha Pai da tua paz que o Senhor revele a tua vontade que o Senhor derrame da tua orientação da tua ordem sobre eles e que eles possam viver conforme aquilo que tu tens para as suas vidas Pai que toda decisão nessa semana tudo aquilo que eles precisam escolher eles possam escolher de acordo com aquilo que o Senhor vai os orientar com aquilo que o Senhor vai os conduzir e que essa jornada seja uma jornada que realmente glorifique que exalte o teu nome nós te agradecemos nós te louvamos pela tua bondade que está sobre nós pelo teu amor pela tua misericórdia Pai em nome de Jesus Amém